Olá, tudo bem? Mais um Fundo do Baú pra vocês e hoje com uma atriz brasileira que eu tenho certeza que todo mundo já viu em uma novela e muitos admiraram como sex symbol. Aliás, ainda admiram. Ela nasceu na cidade de Itapipoca, uma cidadezinha no Ceará. Na verdade, ela se considera de outra cidadezinha menor ainda, que é São Bento de Amontoada, 40 quilômetros dali. O nascimento foi em 1961 e a primeira aparição na TV foi em 78, na novela Dancing Days, do recém-falecido e bastante saudoso autor Gilberto Braga. Mas essa aparição foi um relance. Pra valer mesmo, a primeira novela, também de Gilberto Braga, foi Corpo a Corpo, em 1984. Depois disso, vieram mais de uma dezena de novelas, entre elas, A Indomada, Tieta e também Fera Ferida. Olha, ainda participou de Dança dos Famosos e foi capa de Playboy. Será que você adivinha quem é? Pois eu vou dizer. O nome dela é Luísa Francineide Coutinho Tomé. Luísa Tomé. Olá, querida. Eu só vou corrigir o Luísa Francineide, que é Luísa Francineide, que é o Luísa Francineide, que nordestino tem mania de inventar. Entendeu? Mãe, então antes você tirou o Francineide, ela foi lanci para homenagear a sua tia e Mary, a sua irmã. Eu falei, mas por que eu tenho que carregar a família toda? É verdade, mas você sabe que você está no Wikipédia como Francineide, né? Eu sei. Tem até um dos bancos que eu tenho conta, que eu falei, Jesus, será que eu devo trocar de nome? E isso, numerol, logicamente, é melhor. Tá, mas é Luísa Francineide. Olha, que maravilha, assim, uma curiosidade já de cara, assim, nesse fundo do baú. Luísa, quero te agradecer em primeiro lugar. Ai, prazer enorme. É, mostrar suas recordações. Estou muito curiosa para saber o que você separou para a gente, porque é uma maneira de a gente ver mais da sua vida, da sua história, né? Por mais que você seja esse ícone da televisão, anos aí, famosa, Eu tenho certeza que você vai revelar outras novidades aqui para a gente. E para começar, eu quero perguntar o seguinte, como é que é Luísa Tomé chegar aos 60 anos, linda, desse jeito, poderosa, né? E cheia de recordações e boas histórias para contar, hein? É, primeiro eu vou te corrigir que não são 60 anos. Na verdade, é, né? São 60 anos. Mas começando de pandemia, eu ia dar uma festa de 60, eu não considero. Vou fazer ano que vem, é 59, tá bom, gente? Combinado assim? Apoiada! Ah, é... É um grande caminho percorrido, né? São muitas experiências acumuladas e a cabeça muito jovem que eu tenho, né? E eu sempre pergunto para os mais jovens, para os mais velhos, mas principalmente para os mais jovens, eu falo, vocês têm a sensação que o tempo está passando muito rápido? Aí eles falam, tenho, mas não como a gente, porque a gente jamais se passou de meio século, entendeu? Eu lembro que quando eu ia fazer 18 anos, não chegava nunca! Meu Deus, cadê meus 18 anos agora? Eu falo, não tô com pressa! As pessoas perguntam, Luísa, você não envelhece? Eu falo, gente, não tô com pressa, para! E não mesmo, porque dá uma olhada nessas fotos, a gente pegou no Instagram da Luísa, olha, ela tá jovem, não é só de cabeça, não, olha esse corpo, o corpasso, aliás, arranca elogios aí nos comentários, e isso é maravilhoso, porque, Luísa, parece que você tá olhando os dois mundos, então, você se mantém jovem, de cabeça, de corpo, ativa, interessada, e por outro lado é isso, você tá com o seu baú aí cheio de histórias, cheio de recordações de uma vida, muito bem vivida, né? Isso é que é maravilhoso! Sim, essa é a grande vantagem, né? Eu falo assim, se a maturidade não tivesse essa grande vantagem, seria muito chato, porque não vem me dizer assim, ah, envelhecer é legal, não, tem que malhar 10 vezes mais, que a perna vai ficando mais mole, a bunda vai querendo cair, as coisas vão acontecendo involuntariamente, você lutando contra esse tempo, né? Então, a grande vantagem é essa maturidade, né? Essa consciência maior das coisas, uma reflexão maior do que você vai fazer, do que você vai falar, a forma, isso pra mim é o mais importante, essa maturidade que eu tô conseguindo, e irei conseguir muito mais, porque o presente é tão lindo, hoje eu publiquei isso, que o nome é presente, né? A gente tá aqui agora, eu espero que estejamos por muitos anos, mas o nosso presente é lindo. Muitos anos, se Deus quiser. Bom, vamos começar, você sabe que eu te pedi pra mostrar aqui pra gente três objetos, que você guarda de recordação, e eu sempre peço pros nossos entrevistados, que sejam objetos, quanto mais antigos, melhor, quanto mais valor sentimental, melhor, e quanto mais boas histórias por trás desses objetos, melhor. Eu posso começar falando a história? Claro! Então, eu vou contar a história de um que eu vim a furar a orelha com 18 anos só, porque quando eu era mais jovem, eu tinha como uns 4 anos, a minha avó me deu um brinco, e eu fiquei desesperada, porque eu falei, isso aqui deve doer muito. Aí eu lembro que eu tava na minha casa, minha avó conversando com a minha mãe, no interior ainda, e de frente, tava chovendo muito, e eu coloquei, eu fiz um barquinho daqueles de papelão, não sabe, de papel, coloquei o meu brinco, que eu havia ganhado da minha avó, e dei tchau, e ele foi na corrente, e eu, tchau, brinco, tchau, apanhei depois que o brinco era de ouro, entendeu? Eu sei que eu fugi bastante pra furar a orelha, e só vim furar aos 18 anos, depois disso eu ganhei um brinco, que eu vou mostrar, que é a coisa mais linda, que eu nem uso, porque ele me lembra toda essa história, eu devia ter como uns 10 anos, uau, quero ver, quero ver, que é como se fala, antigamente, né, é ouro 24, é esse peixinho, que lindo, todo molinho, com escamas, olha que coisa mais linda, da minha vida, aí eu nunca uso, que eu fico com medo de perder, você tinha uns 10 anos, quando você ganhou? É, aí falaram, ela só vai furar quando tiver maior, então vamos dar maiorzinho, e na realidade eu ganhei, que isso aqui foi herdado da minha avó. Lindo, que demais. então, por isso que ele é maiorzinho, porque o primeiro eu falei, joguei fora, não ia ganhar. Bom, mas no fim, então você acabou furando a orelha, com quantos anos, você acha? 18. Ah, só com 18 anos? Com 18, e foi um parto, foi um parto. Hoje não, eu já tenho dois furos aqui, dois aqui, já fiz um aqui, fechou. Agora eu falei, ah, imagino que essa dorzinha na cartilagem brilhou a vida. Vamos lá, podemos seguir, o que mais, você guardou? Adorei já o primeiro, hein? Que lindo, né? Essa coisa, essas coisas de lança. Esse mundo, ele tem um significado, é, de um momento muito importante da minha carreira, de um personagem que eu fiz, que foi muito legal, muito forte, e eu, no final, eu pedi a roupa para guardar de presente, então, essa roupa tem, 25 anos, por aí, sei lá, que é a roupa da Rosa Palmeirão. Uau! que é uma blusa e uma calça toda de couro, que era a primeira aparição da Rosa Palmeirão na novela. E eu guardo isso, assim, como se fosse o brinco, uma outra joia que eu amo. Amo, e essa mulher, qual era? Eu não vejo, é, da Rosa Palmeirão, Porto dos Milagres. Hum, que bacana. que eu era presa, que eu virava uma assassina, eu era uma justiceira, usava uma rosa vermelha, foi um personagem muito importante, eu lembro que na época, todo mundo usava uma rosa vermelha aqui, né? Eu falei assim, poxa vida, ele tem que ser aplicado isso. E pena que eu não peguei essa época na internet, né, meu? A gente não pegou essa época, senão a gente estaria rica hoje. Verdade, nossa, ainda mais, né, naquela época. Agora, alguns atores e atrizes, especialmente até, guardam muitas roupas de, exatamente, de personagens marcantes e tal. Você não tem muito isso, você não é, você é de guardar coisas, de querer... Não, não, eu guardei esse, que pra mim, assim, foi muito importante e guardei algumas outras coisas de teatro, mas com mudança, casa, vai, separa, vai pro Rio, vai pra São Paulo, vai... Isso vai se perdendo e me pegaram também em dado momento, porque era muito emblemático e algumas pessoas gostaram mais do que eu e pegaram emprestado temporariamente para sempre. Que certeza! Ó, vamos revelar quem foi, vamos pedir, é hoje que você vai cobrar. Mas vamos lá, Luísa, o que mais você separou pra gente? Ele é velhinho, ele tem poesias escritas ao longo da minha vida, de sentimentos, de cenas que eu vi na vida e que me marcaram, de dores, de amores, de alegria, de amores. Eu tenho alguns registros nesse caderninho que já tem até assim umas folhinhas caindo e que eu guardei ao longo dos anos e continuo guardando. Um dia eu tenho vontade de publicar, porque tem coisas... Eu não sabia, você sabe o que eu escrevia? Direitinho, menina. Direitinho. A partir de que idade você lembra que você tem? 14 anos eu comecei. Uau! A escrever, era tipo um diário, mas você escrevia em forma de... Não era um diário, era... Eu sentava... E eu começava a escrever, sei lá, meu, dava vontade, eu saía escrevendo. Eu acordava de madrugada, eu ia pro caderno e começava a escrever, sabe? Tem umas coisas que eu escrevi assim que eu falo, da onde que eu tirei isso? Né? Com 14 anos eu fico vendo a profundidade do que eu estava sentindo naquele momento, sabe? Eu falo, caramba, meu. Será que você acha alguma coisa aí pra ler pra gente? Alguma coisa curtinha? Quem sabe... É, pois é, curtinha! Você acha alguma coisa? E aí, deixa eu ver, porque tem que ser curtinha mesmo. Qual é um pedacinho dessa, tá bom? Passos dos passos. Passos de gente, passos da rua, passos do mundo, passando os passos passados, cansadas. Eu quero um passo de gente passando, pensando, purificando. Os passos vão para o caminho que vão para o encontro ou para o perdido. Pensando no passado perdido, presente achado, futuro procurado. Passos do passado, passeando pelos passos do futuro. E aí segue. Que coisa, né? Muito bacana. Essa eu fiz com 14 anos. Uau! Muito bacana. Eu lembro que eu vi um... Eu morava de frente, uma rua, e eu vi um incidente, de um acidente, né? E eu vi aquela mulher sofrendo, aí eu vi... Aí eu comecei a escrever isso. Sabe? Demais. E você pensa em publicar, então? Quer dizer, tem sempre essa possibilidade ali. Eu penso. Eu já até recebi alguns convites de publicar um livro, mas mais uma autobiografia. Mas eu não acho a autobiografia uma coisa muito legal, que te expõe. Ou ela é real, ou ela não é. Então, eu acho que uma coisa assim, de poesias, poemas, e eu voltei a escrever muito durante a pandemia. Eu escrevi muito, muito, muito. Foi, assim, muito legal. Então, eu tenho coisas recentes, escritas durante a pandemia, bem interessantes. Ah, já estou curiosa, Luísa. Muito bacana publicar, né? Ter esse outro lado seu aí aflorando agora. Quem sabe, né? De repente, né? Tomara. Estamos curiosos, né? É, é. E tem coisas bonitas. Isso aqui eu tinha 14, 15 anos, quer dizer, né? O que eu estava já pensando nos passos das pessoas tomando um lugar da outra, sabe? Já tem uma ligação passos passando por cima dos passos de outras pessoas, sabe? É uma coisa bem interessante. Eu já tinha essa cabeça meio maluca. Pensativa. Agora, a história de autobiografia, eu tenho certeza que muita gente aqui nos vê, já se interessou também. você tem essa preocupação de expor a sua vida. Eu sou uma pessoa, Lu, eu sou uma pessoa muito, eu não sei se você reparou, você vai na internet, eu não tenho fotos com namorados, eu sou uma pessoa razoavelmente discreta, né? Então, eu tenho realmente preocupação dessa disposição, sabe? Eu acho que poderia ser uma coisa interessante, mas muito bem balanceada. Eu tenho filhos, né? Muito bem feita para nem machucar a mim, nem ninguém, né? Porque esses anos todos eu vivi com uma porção de gente, de pessoas, gente, de pessoas. Então, isso envolve uma porção de pessoas que, obviamente, não haveria nomes, né? Haveriam histórias, muitas histórias. Você me conta pessoalmente. Saudades de você. Agora, vamos lá. Seguindo, o que mais você separou para mostrar para a gente aqui no fundo do balco? Essa caixinha de guardar coisinhas antigas que eu ganhei de presente, que tinha uma chavezinha. Essa daqui eu ganhei, eu tinha uns 16 anos. Aí, aqui, eu tenho umas coisinhas que eu vou ganhando, sabe? Diferentes. E que não é coisa usável. Aí, isso aqui, meu filho fez quando ele era pequenininho para mim. Aí, eu vou guardando tudo aqui. É cheio de coisinhas. Cheio de coisinhas. Esse é o seu baú, né? É o meu baúzinho. Muito bacana. Muito bacana, Luísa. Olha, eu adorei conversar com você. Também. Eu queria saber mais da sua vida, essas histórias. Estou curiosíssima para saber mais, porque certamente você tem muito mais aí o que contar, mas quem sabe a gente ainda faz uma segunda edição do Fundo do Baú, né? Quem tem um comentário, deixa a curtida no vídeo, deixa o comentário aqui também. Quem sabe a Luísa vê aí o pessoal pedindo mais, mais explorações, mais histórias da vida. E a gente grava numa próxima vez. Vai ser um prazer te encontrar de novo por aqui. Obrigada. Tá bom, Lu. Olha, Lu, muito obrigada. Adorei ver vocês. Um beijo para todo o público aí que está assistindo a gente. Muita saúde. O resto todo, a gente ajeita. Isso aí. Um beijo. Obrigada, querido. Beijo, meu amor. Fica com Deus. Luísa Tomé no Fundo do Baú. Gente, fala que você gostou. Vai, deixa a sua curtida, compartilha esse vídeo, mostra aí para todo mundo, chama mais gente para conhecer o canal e deixa aqui no comentário quem mais você gostaria de ver aqui no Fundo do Baú. não esquece de reparar nos outros vídeos que a gente já tem, hein? Olha, quase 50 pessoas já gravaram o Fundo do Baú, então tem muita entrevista e muita revelação para você conferir aqui no canal. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.